Começamos nosso terceiro dia em Bangkok de manhã cedo. O Parque Lumpini é o maior parque da cidade e a casa desses lagartos gigantes. Pela manhã é super comum ver grupos de idosos praticando Tai Chi Chuan, e até mesmo Bagua, uma arte marcial chinesa. O parque está sempre cheio de gente praticando atividades físicas a qualquer hora do dia. Até eu aproveitei para dar uma corridinha básica. Depois da corrida, nada melhor do que um banho de piscina e uma massagem para relaxar. A massagem tailandesa tem mais de 2.500 anos de história, embora ela só tenha se tornado mundialmente conhecida depois da Segunda Guerra Mundial. A tradicional massagem tailandesa mistura técnicas de alongamento e de massagem, e ajuda na circulação, saúde e bem-estar. Você pode escolher a intensidade da massagem e também focar em determinadas áreas do corpo. Depois de uma hora de massagem, me sinto super bem, super relaxado e renovado. A vontade que eu tenho é só de ter que estar aqui e dormir. Depois da massagem, hora de visitar duas casas que foram transformadas em museus. A primeira é a casa de Jean Thompson, um complexo de seis casas em estilo tradicional tailandês, construída em 1959. Durante a visita guiada, você tem a oportunidade de aprender sobre a vida fascinante desse arquiteto americano, que se mudou para a Tailândia depois da Segunda Guerra Mundial, e também de visitar a belíssima casa, que tem até Budas do século VIII. Anexo à casa está o Centro Cultural e também a loja, vendendo seda de altíssima qualidade. Saindo de lá, vamos para a casa do ex-primeiro-ministro tailandês. Essa casa é super pitoresca e a visita vale totalmente a pena. Para finalizar o dia, nada melhor do que ver o pôr do sol na cobertura de um prédio. Os rooftops em Bangkok são super legais. Não importa se você estiver sozinho, com amigos, ou até mesmo numa festa. E se você quiser comer algo à noite, a minha recomendação é Chai Natal. Essa é Bangkok, uma cidade fascinante. Para você que deseja visitá-la, aqui vão algumas dicas importantes. A melhor época para visitar Bangkok é de novembro a fevereiro. De março a maio é o período mais quente e setembro e outubro o mais chuvoso. Bangkok é uma cidade super segura e o trânsito é caótico, como de toda cidade grande. Os taxistas nunca querem ligar o taxímetro e cobram um valor super caro pela corrida. Os tuk-tuks também cobram valores abusivos, mas a corrida é super divertida. A melhor maneira de se locomover em Bangkok é usando o transporte público. Você pode pegar o Skytrain, o metrô e até mesmo o barco. Mas não esqueça que tem que ser o Local Boat, que é bastante usado pela população. E se você tiver sorte, você pode até pegar carona com um policial. É claro que os seus gastos vão depender muito do seu estilo de viagem. E principalmente onde você vai se hospedar e comer. Mas hotéis, restaurantes e passeios aqui são bem mais em conta que em outras partes do mundo. Por falar em gastos, Bangkok é um dos centros de compras na Ásia e tem vários shoppings para todos os gostos e bolsos. O MBK é o mais em conta para comprar lembranças. Bangkok é cheio de templos budistas e para visitar alguns deles você tem que cobrir os joelhos e os ombros. Os tailandeses são super religiosos e é comum vê-los rezando em todos os lugares. O rei morto em outubro de 2016 é venerado pela população e tem fotos dele espalhadas por toda a cidade. E agora o mais importante, se você ver algo estranho, relaxa e aproveita a sua viagem. Você está no Sudeste Asiático, uma das regiões mais singulares do mundo. Tchau! 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 Tchau!